Fala galera do canal, tudo bom? O Santos tem um elenco limitado, apesar de ser competitivo, a maioria dos jogadores não tem nível para atuar na Série A, por exemplo. Isso é o mais preocupante e o torcedor está cansado de tantos fracassos. É o primeiro ano da gestão Marcelo Teixeira, mas ele já está vendo como as coisas funcionam. Não é nada fácil, o mandatário pegou um clube repleto de problemas, dentro e fora de campo. O Peixão até fez um bom campeonato paulista, foi vice-campeão, e fez dois jogos duríssimos contra o Palmeiras. Até começou bem na Série B, ganhando e jogando bem. O problema foi nos três últimos jogos, com a equipe sendo dominada por adversárias inferiores e levando muitos gols. São derrotas que deixam marcas e jogam a pressão em cima do planejamento. Com a janela de transferência se aproximando, o Peixão intensificou a busca por contratações e agora surgiu uma novidade dando conta de que o Santos deseja fechar um acordo com Léo Nathel, atacante do Corinthians. O jogador voltou ao Timão após empréstimo junto ao Melbourne City, mas não deve permanecer no Parque São Jorge. Sendo assim, o Peixe tem interesse em contar com o jogador neste segundo semestre. Léo Nathel tem 27 anos e joga em várias posições no ataque. Atua mais pelos lados do campo, mas se precisar, ele pode jogar centralizado. O Corinthians pode facilitar esse acordo com o alvinegro praiano. Como não tem muito dinheiro em caixa, o Peixe precisa buscar nomes acessíveis no mercado da bola. A pressão em cima de Alexandre Galo está grande e o dirigente está com uma margem de erro bem pequena. Ele precisa trazer jogadores que cheguem para brigar pela titularidade e rendam rapidamente, algo que não é tão fácil no meio do futebol, principalmente por um time que oscila bastante.